Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo, né? E pro canal. E o vídeo de hoje eu vou tá lavando aqui o meu tapete peludo, tá bom? Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. E, se não for inscrito, aproveita, se inscreva. Olha só, pessoal, aqui eu tô colocando, né, o balde que eu vou tá usando detergente, né? Vou usar esse detergente, tá? Neutro. Vou adicionar na água, tá bom? E, logo após, eu vou jogar sobre o tapete e vou esfregar, tá bom? Com a vassoura. Agora, né, eu vou molhar bastante aqui, tá bom? O meu tapete, pra ele ficar bem molhadinho, pra mim jogar a água do balde que está com detergente. E aí E aí Tchau, tchau. Já molhei, né, bastante aqui o tapete e agora eu vou esfregar, tá bom? Esfregar bastante esse tapete. É branco, né, gente? Então tem que caprichar, tá bom? E o detergente é ótimo pra tá lavando o tapete, tá? Não aconselho vocês a usar o sabão em pó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Já retirei todo o detergente, tá bom? Tapete limpinho, agora eu vou colocar amaciante aqui, tá bom gente? No balde e tô jogando aí sobre o tapete pra ele ficar bem macio e bem cheiroso. O que é isso? 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 Vou dobrar o tapete pra tirar o excesso de água, tá bom? Pra poder ficar mais leve pra colocar no varal. E, olha só, vou pesar aqui, tá bom? Pra ir tirando o excesso, né? Depois, só colocar no varal e esperar secar. Prontinho, né? Já coloquei aqui no varal, olha só. Ficou limpinho, né? E quando tiver seco eu volto pra mostrar pra vocês. Pra vocês, tá? Que o tapete já secou, olha só. Lavei de manhã, né? E agora já são 5 horas e já tá sequinho, olha. E olha como que ficou branquinho, gente. Olha que coisa gostosa. E olha massinho, meninas. Olha que delícia, tá? Massinho, limpinho. Olha, gente. Ficou bem branquinho, tá bom? Ficou bem branquinho, tá? Então, meninas, fica aí a dica, tá bom? De lavar com detergente, tá? Porque o sabão em pó, ele faz ficar o tapete ficar, sabe, gente? Meio, assim, duro, tá? É o que eu acho, tá bom? E com o detergente fica macio, né? E colocando amaciante fica muito cheiroso e mais macio ainda. Olha, olha que delícia, gente. Limpinho, cheiroso, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Da dica aí de como lavar o tapete, né? Peludo. E quem gostou, deixa aí o joinha, se inscreva aqui no canal, compartilha aí, tá bom? Com os amigos. Não esqueça, gente, de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo até o final e até o próximo vídeo.